Vem o Fluminense, cruzamento, ele bora pra frente, fez pro gol, bateu, guardou, é tetra! Vem o Fluminense, tetra campeão do Brasil! Gol! Gol do Fluminense! Fluminense! O nosso tricolor é tetra campeão do Brasil! Às 6h59 da noite, dia 11 de novembro de 2020! Fluminense, Fred, todos os gols dele, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, com 3 gols, 4 títulos! Tetra campeão, é tetra, é tetra, é tetra, eu quero o hino do Fluminense! Detona o hino do Fluminense! Vamos no empalo do som do hino tricolor, no tetra campeonato do Fluminense! Veste o Fluminense em cima do verde, que também é sua esperança! Quem espera sempre alcança! O carioca, guerreiro, tricolor! Quarenta e três, etapa a complementar o gol do tetra campeonato! Mil novecentos e setenta, mil novecentos e oito e quatro, dois mil e dez, dois mil e doze! O Fluminense é tetra campeão! Eu tenho amor ao tricolor, que enche o peito, ergue a taça, bota a faixa no peito! Fluminense Futebol Clube, não se brinca com essa marca! Eu cantei o tempo todo, tetra é logo ali! É aqui, é tetra, é tetra, é tetra! Rala, 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 palmeiras, baratubão, baratubão, é do Flusão! O coro, o clube, o presidente prudente, o placar do índice! Fluminense, tetra, é tetra campeão do Brasil 3! Palmeiras! Palmeiras apenas dois! Amor! Palmeiras apenas dois!